Se você não quer me ouvir, fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar, se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Calma, não é só isso. Todos os vídeos estão completos no gshow.com E o link dessa apresentação você encontra na descrição. É só clicar.